Pra chegar junto com esse time do Brasil, é jogo complicado? Boa noite Bruno, boa noite Dali. Boa noite Dandam. O jogo é sempre complicado, o Brasil e a Argentina é um prazer imenso, tá passando aqui nos canais essa grande final, as meninas vêm em busca do sexto título e com certeza é um jogo muito psicológico, mais psicológico do que técnico tático, penso eu. As meninas têm essa vantagem técnica e precisa só controlar a ansiedade pra buscar mais um título. Muito bem, começando o jogo, primeiros movimentos, já já vou ouvir a Dali Mesquita que está aqui com a gente, tricampeã pan-americano e olha, vem aí o Brasil, e o primeiro ataque é da equipe brasileira. Tá trabalhando aí na posição de centro, o Duda Morim já bate pra dentro e marca o primeiro gol, Dali. O Brasil no primeiro ataque faz 1x0. Boa noite a todos, com certeza o Brasil hoje é o favorito, você é analisando a história do handball brasileiro, as jogadoras individualmente, mas o jogo é decidido dentro de quadra, são 60 minutos, a Argentina vem de uma evolução, a gente já vem falando disso, vários jogadores saíram da Argentina, estão jogando em clubes europeus, elas vão vir pra tudo, é um ouro inédito pra Argentina no handball, mas o Brasil quer esse sexto título e principalmente a vaga nas Olimpíadas. Muito bem, aí a Deonize, número 81 do Brasil, recebendo o cartão amarelo. E olha, você pode mandar a sua mensagem com a hashtag PanoSportTV. Primeiro ataque da seleção da Argentina e o gol, a Sanz, infiltrou, fuzilou, empata o jogo, a seleção da Argentina. Olha a Duda, bateu pra dentro, chamou Deonize. A arbitragem parou e pegou, ali a falta. São os primeiros movimentos da grande decisão dos Jogos Pan-Americanos. Posição de centro, organizando o time e equipe do Brasil, Ana Paula. Ana Paula libera, na meia, pelo lado direito, a armadora, pelo lado esquerdo, a Duda. De novo na Ana. Brasil trocando passes, buscando espaço, já se aproximando do gol. Duda Morim, Deonize, deu passada larga. E cometeu a violação. Andou a Duda, ou melhor, a Deonize. Posse de bola pra seleção da Argentina. Ali a Carrato, o goleiro da Argentina. A Argentina tem a bola e pode assumir o marcador. Mendoza. Bola da central, ali a Sanz. Ela que fez o gol, né? Que vai dando ali o empate pra Argentina. Ela bate pra dentro, chama a jogada com a Mendoza. Na cara da Gabi. Faz o segundo. Argentina na frente. Dois pra Argentina, um para o Brasil. Passo escondido. Campinia nota. E a Morim. Responde. Equalizer Brasil, player número 18. A Argentina assume a liderança no marcador. Dois a um. Pra Argentina. Aí a Duda. A experiente Duda. Campeã do mundo. Campeã pan-americana no Brasil. E juega com seis. Al momento. O Brasil buscando o sexto título. Dois a dois. Aí a Mendoza que foi punida com dois minutos. O time da Argentina trabalhando na quadra ofensiva. Tem uma jogadora aberta lá em cima, né? Tem que tomar cuidado com a Sanz, com a Mena. A Piso, que é uma das artilheiras. Número cinco, com 22 gols. Bateu pra dentro o gol da Argentina. 3 a 2. Gol dela. Tá Karsten. É esse tipo de... De bobeira, né? Olha a Duda bateu pra dentro. Tá empatado de novo. 3 a 3. Brasil e Argentina. A decisão começa equilibrada. E falando ali sobre a defesa brasileira. Não pode cometer esse tipo de erro, né? O Brasil, ela tá com uma jogadora a mais. A defesa do Brasil tá flutuando muito. É uma... É um pedido do novo técnico do Brasil. Ele tá vindo fazer essa defesa agressiva nos nove metros. Só que tem que ter uma cobertura. Principalmente porque a Argentina joga pra uma jogadora a menos. Olha o Brasil já adiantando a marcação, hein? Já tem uma jogadora ali adiantada. É a Patrícia. E a falta tá marcada. Cartão amarelo. Vamos confirmar já já o cartão amarelo. O jogo começa bem complicado. O jogo começa difícil pro Brasil. A Duda recebendo o cartão amarelo. Hashtag Pano EsporteV. Mande sua mensagem. Vem a Argentina. Pegando ali a Urbam. Trouxe da ponta pro centro. A Sanz. E aí já não vale mais nada. Mais um cartão amarelo. Agora o cartão amarelo foi pra Mariana Costa. Mariana Costa. Vem a Argentina. Três. Argentina. Três. Brasil na decisão. Vale medalha de ouro. bate pra dentro a Crivelli. Ali a falta pra equipe da Argentina. Vai arriscar o tiro de fora. A marcação do Brasil se fecha. Dois minutos. Dois minutos pra Duda. É, vai ser bem complicado pra Duda. A gente comentava sobre isso durante todo o Panamericano. A Duda foi por duas vezes seguidas a melhor defensora da Europa, né? Na Champions League. Jogando pelo seu time. E jogar contra jogadores um pouco mais fracas, você fica meio que cercando ali o frango, tentando fazer a falta e não sendo tão agressiva. E agora com cinco minutos de jogo a gente já tem três cartões amarelos e a Duda sai pela primeira vez dois minutos. É realmente difícil você se concentrar pra um jogo como esse. E o chute da Mendoza ainda tocou na bola. Gabi, gol da Argentina. Começa bem demais o time argentino. Tá na frente a seleção da Argentina. Ó, vai voltar. O time do Brasil vai tirar a Babi pra ficar com seis jogadoras. No ataque, ó. Quatro a três pra equipe da Argentina. Trabalhando o Brasil. Bola da Ana. Tá voltando ali com a Samara. Distribuindo o jogo. Novamente a Samara. Saiu da ponta. Trouxe pra dentro a Larissa. Busca acelerar mais. Balança o corpo. Tocou pra Ana Paula. Bateu pra dentro. Lá de dentro. Gol do Brasil. Tudo igual. Quatro Brasil. Quatro Argentina. O Brasil com Ana Rodríguez. Quatro. O marcador. Tem que marcar essa. Essa aí tá jogando demais, hein? A Sanz tá distribuindo tudo. Mendoza veio lá na ponta. De novo pra Sanz. Escapa do primeiro movimento ali da Mendoza. É bola brasileira. Brasil pode retomar a liderança no marcador com seis minutos do primeiro tempo. Em comparação à semifinal de ontem, a gente jogou contra o Estados Unidos tomando apenas três gols num tempo inteiro. E hoje, com seis minutos de jogo, já tomamos quatro gols contra a equipe da Argentina. Óbvio que são seleções completamente diferentes, mas a tensão no início do jogo é extremamente importante. Mas vai passar essa primeira fase e a gente vai entrar no nosso jogo. Ali a Samara arrisca de longe a Deunize. Bola reta. Bola pra fora. Na última edição dos Jogos Pan-Americanos. Afinal, foi Brasil e Argentina. O jogo foi duríssimo. O Brasil venceu por 25 a 20. Aí o Jorge Duenas, técnico espanhol, que comanda o Brasil. Mendoza. Sanz. Paciência na troca de passes. Vem pra Urban. Voltou pra Sanz. E a infração da defesa do Brasil bateu ali no pé da Samara. Mas observando o replay, o que a gente precisa é isso aí. É uma defesa compacta, uma defesa ajudando. Todo mundo junto na bola e fazendo falta. E não deixando a Argentina jogar. Não deixando a Argentina gostar do jogo. Bate pra dentro a seleção da Argentina. A defesa do Brasil bloqueia. Bloqueia com falta. A Duda já tá de volta. Quatro pra Argentina. Quatro pro Brasil. Vale medalha e vaga em Tóquio. Tá dizendo aqui o Hoffman. É verdade. Quem vencer já tá nos Jogos Olímpicos do Japão. Bola comprida. Bola esticada. Insistiu ali a Larissa. Na cara do gol. Pegou a Carruto. Perde um gol incrível a Larissa. Aí a Carrato fechando o gol. Brasil puxou ali um contra-ataque com a Tamires. E aí a Larissa. A Carrato cresceu pra cima da jogadora brasileira. Quatro Argentina, quatro Brasil. Vale ouro. Vale vaga nos Jogos Olímpicos. Vale o sexto título seguido pra seleção do Brasil no handball. Falta da Deolize. Falta da Deolize. Tendo que pegar pesado ali com a Sanz. Que tá flutuando. Tá jogando demais. A central da equipe da Argentina. Mendoza. Pegou a Gabi. E agora o contra-ataque. Vem aí o bonde do Brasil. Duda. Já deu a trombada. Já deixou uma pra trás. Fez o passe. Na ponta. Bola pra fora. Mariana Costa. Pontarino tá legal hoje, né? Ontem o Brasil não errou quase nenhum ataque. Hoje, claro que a marcação é mais difícil, é mais dura. De qualquer maneira, o Brasil... O gol tá ficando pequeno pro ataque brasileiro. A gente percebe que esses dez minutos iniciais o jogo tá meio tenso, um pouco nervoso. O Brasil ainda não conseguiu imprimir o ritmo de jogo. A defesa tá... Não tá ainda do jeito que a gente gosta. Chegando junto, facilitando o erro do adversário. Tá tendo espaço ali atrás. Não tá cobrindo. E o ataque, o forte do Brasil. Que é o contra-ataque não tá saindo. E infelizmente, quando a gente conseguiu fazer o contra-ataque, a Larissa acabou errando. Mas vamos torcer pra que isso seja apenas aquele nervosismo inicial. E que daqui a pouco a gente começa a imprimir o nosso ritmo de jogo. É, então uma grande final. Brasil e Argentina. Jogão de bola. Espalha pra geral. Olha a Argentina chegando na ponta. E a bola no gol. Esse torcedor disparado mais empolgado. Aí o gol da... Bonasola. Aí a ponteira da equipe da Argentina. Cinco pra Argentina, quatro pro Brasil. Bora, Brasil! Duda. Tá trocando de posição com a Ana. Fazendo o rodízio. Duda, Amorim e Ana Paula. Campeãs do mundo. Campeãs do PAN. Querem o Exa. Vai, Del. Vai, Del. Duda! Lá dentro! Gol do Brasil! Tá tudo igual! Cinco pra Argentina. Cinco, Brasil! E a Argentina responde, Mendoza. Chegando ali pra Carsten, que é a artilheira da equipe da Argentina, Sanz. Mendoza. Mendoza. Jogando pela armação pelo lado direito, passando pela central, pegou a Sanz. Fez o passe na Urban. Toca pra trás. Bate pro gol! E enganou! A Babi. E acabou entrando. O legal desse início do jogo é, taticamente, que é a informação muito clara, a gente conhece e muito bem o técnico argentino, o Dade Galhardo, foi técnico da seleção masculina por muitos anos, participou de toda a evolução dessa equipe masculina da Argentina e hoje comanda ali a equipe feminina. Tem uma instrução bem clara de jogar taticamente, de afastar as defensoras do Brasil, provocando também esse último arremesso num contra um, provocando assim um, dois minutos no cartão amarelo, como elas conseguiram o início do jogo. Agora a Duda acabou andando, forçando ali esse ataque do Brasil. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, fazer o jogo do Brasil, porque a Argentina tem e vai tentar cozinhar esse jogo de igual pra igual. O Brasil joga muito forte, suas características principais são a defesa 6-0 forte, com agressividade e flutuação, partindo assim pro contra-ataque. que ainda não encaixou esse jogo e a gente espera que entre em breve. Mas precisa ter um pouco de movimentação maior de perna ali, porque a gente tá jogando o final do Campeonato Pan-Americano. Olha o chute pro gol e olha a Argentina abrir. A maior diferença do jogo, Karsten. Sete pra Argentina, cinco pro Brasil. Bola meio reta, não deu pra Babi. Aí a Karsten, artilheira do time. Dois gols de vantagem tem a Argentina. Dois e sete, Renata Aralda. Entrou a Renata no gol brasileiro. Entrou a Renata no lugar da Babi. Pegou na Paula, já fez o passe. Mariana Costa, de novo pra Duda. Tá livre, Duda! Gol do Brasil! Sete pra Argentina, seis pro Brasil. A Duda vai aproximando, buscando a melhor distância. Você vê quando tem uma preparaçãozinha pra ela, melhora bastante o jogo. E a Renata acabou de entrar e já fazendo a sua primeira defesa. Aí a Renata que ontem foi muito bem na vitória do Brasil contra a seleção dos Estados Unidos. Sete pra Argentina, seis pro Brasil. O Brasil tem a bola agora pra buscar o gol de empate. Aí a Deunize. Empurrou pra Ana. Ana Paula recebe de novo. Trocando passes o Brasil. Acelerar esse jogo. Empatar logo isso aí. Mariana Costa. Aí o... E a falta em cima dela. Ana. Deunize de novo pra Ana Paula, chamando Duda Amorim. Aí se aproximando. Mariana. Del. Bateu pra dentro. Entregou pra Duda. É muito entrosamento. É muita experiência. A Duda fica e recebe a falta. E aí deu... Deu tempo de bola, né? Segurou sem fazer nada. Da Duda e a arbitragem parou. A bola passou muito perto. Acredito até que a arbitragem tenha dado uma andada. A Duda esperava uma falta. Tava ali travado. A arbitragem não apitou. E ela seguiu caminhando com a bola. E por isso uma infração de ataque. E por sorte, a gente acabou não tomando o gol ali. Deu uma desligada a Duda nesse lance. Sete pra Argentina, seis pro Brasil. Novamente com a Duda. Da Ana Paula. Deunize voltando pra Ana. Agora se aproxima Ana Paula. Volta a Nadel. Bateu pra dentro. Duda. Vai, Duda. Tem lá na ponta a Mariana. Pegou! Cagato! A defesa da Argentina. A goleira da Argentina pegando até sinal de Wi-Fi. Vai, Urban. Rosquinha! Gol da Argentina! Sei que é nosso adversário. Sei que é uma disputa de medalha de ouro. Mas, tenho que falar, foi um golaço da ponta direita. Uma rosca. Realmente um gol muito bonito de se ver. Tá aí, Ana Paula. Fazendo ali o passe, voltando pra Duda. Pegou Ana. Fez o toque mais atrás, pra Del. Duda Morim. Ana Paula. Passe picado. Buscava Tamires. E o contra-ataque é da Argentina. Oito a seis. Na trave! A Carsten de novo. Tem que parar essa Carsten. Dessa vez, quem parou foi a trave. E a gente observa que a Argentina tá uma defesa muito agressiva. Ela tá buscando a Duda lá fora. Não tá deixando esse chute chegar. O pivô precisa aparecer pra poder ajudar as infiltrações. Principalmente a Ana Paula. Bom, vamos tentar pegar aí o que o Jorge Duenas. Não dá pra ouvir. Mas o, sem dúvida, já é um dos jogos. Se não, o jogo mais complicado contra a equipe da Argentina. É o último confronto das duas seleções. No último sul-americano. O Brasil acabou vencendo por 26 a 13. A gente já tem oito gols em 16 minutos. Então tá muito distante. Não tô falando do pan-americano, assim, do sul-americano. E no pan-americano foi uma diferença maior ainda. Foi 38 a 20 em 2017. E 17. E o retorno! O Jorge tá reclamando ali primeiro do retorno defensivo. Eles tão chegando realmente na chegada de contra-ataque com facilidade. O que Daly citou as duas jogadoras de segundo, né? Estão jogando um pouco mais agressivas. Em cima da Duda e em cima da Dionísio. O que tem que acontecer é a Ana Paula jogar dois contra dois junto com a Tamires ali no meio. As duas jogadoras bases do três estão bem baixinhas e as duas laterais já mais agressivas. Agora a Tamires tá aqui pro canto. E aí provocando a descida também da segunda. A Tamires passa pra central. Já tem uma saída aqui em cima da Duda. Tem que jogar aí. A Ana Paula não encontra um. Olha a Ana Paula bateu pra dentro. E essa goleira tá de brincadeira. Brincadeira, houve a falta, mas a Carrato tá mais pra Carrasco do que pra Carrato, hein? Sete metros e dois minutos provocados pela Ana Paula em cima de um contra-um ali no meio que tem bastante espaço. É ali que ela tem que provocar a jogada junto com a Tamires. Tá ela lá na marca dos sete metros. Capricha a Ana, capricha pro Brasil pra diminuir isso aí. A Gandufo tá fora, dois minutos. Ana Paula bota na rede! É o sétimo gol do Brasil. Oito pra Argentina. Sete pro Brasil. Aqui a Rafaela através da hashtag PanoSportTV. Vai Brasil! Galera reclamando de muitos gols perdidos. Natália, o Brasil desperdiçando ataques. Hashtag PanoSportTV. Oito pra Argentina. Sete pro Brasil. Pegou Mendoza. Traz a jogada na ponta pra meia. Agora o bonde do Brasil, Delfarra Alta. Dois minutos. O time do Brasil vai ficar sem a Deonise. Já já eu vou pedir pros comentaristas, pra você que não tem muito contato com o handball, explicar a diferença de uma falta normal pra uma falta de sete metros e a falta que tem a exclusão dos dois minutos. Pra você que tá acompanhando, porque é Brasil, mas não conhece muito e quer saber de handball. Olha lá na pivô! Lena! Gol da Argentina! E tá usando o antídoto justo que a gente gostaria que acontecesse com o Brasil. A central brincando ali com o pivô. Com a saída, olha como ela recebe a bola completamente sozinha na linha dos sete metros. O que a gente vinha pedindo pra Ana Paula fazer no ataque. Quanto à questão dos dois minutos do cartão amarelo, o Brasil já tinha recebido aos cinco minutos três cartões amarelos. A partir daí, as faltas mais agressivas já são direto dois minutos. A jogadora fica dois minutos fora, mas ela pode retornar dentro em breve. A gente vai acompanhando ali embaixo do nomezinho do Brasil. Tá acompanhando na regressiva, quando que a Dionise pode voltar. Nove pra Argentina, sete pro Brasil. Quem tem a bola é a Argentina em mais uma defesa da Carrato. Pegou de novo a goleira da Argentina. Ela é grande! Tem que furar isso aí! Bola Brasil! 9 a 7. Central nesse momento da Argentina é a Casa Sola. Chamando na armadura pelo lado esquerdo. Volta pra central, buscou a pivô. Pegou três jogadoras em cima da Casa Sola. E a gente até entende que o Brasil tem uma jogadora menos. Vai sobrar espaço. Só que o espaço que tá sobrando é justamente o pior local, né? Que é no meio. Então vamos deixar sobrar essa bola nas pontas. Coisa que não tá acontecendo. A Argentina tá achando esse espaço ali entre a Duda, entre a Tamires. E a gente precisa fechar esse meio. Vamos ver o ataque da Argentina. Pegou de novo a Renata! Renata entrou bem no jogo, hein? Complete, por favor, Dali. O Brasil precisa fechar aquele meio. O meio é um lugar mais... Mais fácil, né? Teoricamente, se fazer o gol. E é onde a gente tá tendo mais espaço. A Central tá trabalhando muito bem com a pivô. Tá achando esse espaço. E o Brasil precisa fechar essa defesa atrás. Deixa sobrar no ponto. Depois de mais uma defesa da Renata, ela foi lá. Deu um abraço na Babi. Vem de novo o Brasil. Joga na ponta. Mariana Costa! Sete metros! Falta na Mariana! Mariana! A jogadora da Argentina, a Castan, já tava ali dentro da área. A gente vai acompanhar os dois pés dentro da área. No primeiro contato e agora no segundo também. E aí a Mariana, esperta, se jogou ali pra cima dela. Acabou até... Tendo uma machucada ali na Castan, que é a grande operadora ali do ataque argentino. A que comanda as grandes ações no ataque argentino. Vai pra bola, Ana Paula, nos sete metros. Ana capricha! Ana lá dentro! Diminui, nove argentina, oito Brasil. Marcelo Zella, meu Deus, que jogão! Mandando mensagem na hashtag PAN no Sport TV. Ane Souzaf, meninas, vamos! Só vamos, Brasil! Espalhem, vai lá na tua rede social, fala. Tá rolando um jogão no Sport TV 2. É a final do PAN. Fala chegando pra casa sola. Bateu pra dentro e agora... Mariana Costa, deu o bote! A bola ficou quente! E acabou cometendo ali a violação e a posse de bola da Argentina. Casasola. Já chamou da direita pra Urban. Entregando na central, distribuindo o jogo. Casasola de novo. Tem ali a pivô gigante amena. Na defesa do Brasil. Casasola faz o rodízio. Infiltrou! Renata pegou! Boa, Renata! E o bonde do Brasil já vem com o Duda. Precipitado o passe da Duda. Experiência da Deunize pra voltar e recuperar a bola pro Brasil. Olha a Duda. Voltou pra ela. Duda Morim. A movimentação da Samara. A Duda segura. Dá uma pensada no que vai fazer a Duda. Amires, Duda, Ana. 21 minutos. É decisão. Vale a medalha do Pan. Vale o ouro. A sexta seguida. A sexta medalha. O gol do Brasil. Gol da Bruninha. A Bruna que eu venho já destacando faz parte dessa nova geração, uma menina jovem, muito rápida e ela não é só boa no um contra um, como a gente falou no jogo passado, não. Ela também sabe fazer esse arremesso de apoio e tem uma impulsão muito boa. Tudo igual, o Brasil empatou o jogo. Nove pra Argentina, nove Brasil. Ela chegando nas mãos da Mendoza e o sonho, sem dúvida, das meninas da Argentina ganhar esse pãe em cima do Brasil. Pra elas, seria a mesma coisa que o Mundial. Aí pro ataque, brigou. Volta pra Argentina. É o que a gente tanto elogiou ontem na semifinal da agressividade perna, defesa de concentração, é uma defesa de handball. É uma defesa de cumplicidade, o que a gente não tá vendo muito e a Argentina tem explorado um contra um. Mendoza! Chute reto, preciso. Chega ao décimo gol, Argentina. Dez pra Argentina, nove Brasil. Quando não há cumplicidade, os espaços entre os dois jogadores defensivos passam a ser maior. O adversário, analisando isso, acaba infiltrando ali no um contra um. É isso que a Argentina tem usado contra o Brasil. Ana Paula já distribui o jogo, o time do Brasil com a Duda. Tem que chegar, tem que aproveitar esse ataque e não deixar a Argentina passar. Falta pra equipe brasileira. Falta era a Mendoza. Bruninha entrou arrasando, hein, Bruninha? Tá dando aquele ritmo pra equipe do Brasil. Bruna! Olha ela aí, ó. Carrato. Carrato de novo. Que goleiraça tem a Argentina. Fala da Mendoza. E tá armando agora o jogo ali na central. A Gandolfo. Já distribuindo pra Carsten. Mais uma vez a Mendoza ali posicionada. A pivô da equipe da Argentina. É jogo tenso. É Brasil e Argentina. Não tem jogo fácil. Foi de longe o bloqueio brasileiro. Na sequência, a Renata defendeu. E a ligação é direta pro bonde do Brasil. Mas a Argentina pegou. Na pivô, Mendoza. Tá valendo, hein? E agora falta na Duda. A Duda reclama. Defesaça da Renata. Depois a Renata foi infeliz na reposição, né? Mas o Brasil tem a bola pra empatar o jogo. E aí, tá gostando? Hashtag Pan no Sport TV. Tá nervoso. Vai mandando sua mensagem, sua força aí pra seleção brasileira em busca do Hexa. Em busca na vaga do Japão, Ana Paula. Entregou pra Duda. Vai, Duda. Buscou o drible. Escapou a bola. Faltou cola na mão da Duda. Aí a Pise. Pisou. Perdão. Se apresentando pro jogo, Mendoza. E aí parou o jogo. E aí, Bruno. E Dali. Como é que estão as coisas? O jogo mais equilibrado do que vocês esperavam? É, bem mais equilibrado. Na verdade, a gente conversava um pouco fora do ar. Que não podia haver essa passividade ou esse apagão do Brasil no início do jogo. A Argentina acaba gostando do jogo. O Dadi Galhardo é um treinador extremamente tático. Ele tem as suas jogadoras ali na mão. Faz mexer bastante a bola e causar essa falha na defesa brasileira. Principalmente num contra um. Mas quando a gente falha na defesa num contra um, como a Dali disse, a gente pode falhar mais pras laterais. Mas não pode falhar no meio da defesa. E pelo menos uns quatro ou cinco gols da Argentina aconteceram por falhas individuais. Ou de desatenção, ou de não cumplicidade defensiva da parceira do lado. Tá fechando pra que a bola sobe na ponta, onde é mais difícil. Os gols têm acontecido no miolo da zaga ali do Brasil. O que dificulta demais o jogo pra gente. E acaba formando uma certa ansiedade que a gente não precisa. Tecnicamente, a seleção brasileira é muito melhor. Óbvio que a Argentina também evoluiu. Mas precisa ter a cabeça no lugar pra ganhar esse jogo. Vamos ver se o ataque da Argentina pode abrir de novo. Dois de vantagem. Urban. Fez o passe mais atrás. Casasola. Mendoza. Subiu. E a bola não entra. É agora a chance do Brasil voltar a ter igualdade no marcador. E ganhar confiança nesse jogo. O momento é esse, hein, Dali? É, a gente veio esperando, né? Falamos dos cinco minutos iniciais, dos dez minutos iniciais, dos quinze minutos iniciais. E a gente já chega aí, né, faltando quatro minutos pra acabar o jogo praticamente. E o Brasil ainda não entrou no jogo. Olha a Bruninha. Fez o passe, era pra Duda. E continua fora, ó. O Brasil perde a posse de bola. É jogo tenso. É Brasil e Argentina pra Argentina. Um ouro inédito. Bola na pivô pra Mena. Olha isso, cara. Mais uma vez. Dando tudo certo pro time Argentina. Essa Mena tá jogando demais. A gente, né, reforça mais uma vez uma jogadora contra uma jogadora, né? Você vê a Elayne ali sozinha contra a pivô da Argentina. E não teve, né, um apoio, uma ajuda. Alguém que chegasse ali e fizesse a falta junto com ela. E num contra um é complicado. Porque ou é gol, ou sete metros, ou até mesmo uma exclusão. 26 jogados, 30 minutos é o tempo do handball. Dois tempos de 30 minutos. Pegou ali a Patrícia, fez o toque pra ela de novo. Ela balança o corpo, chama a Ana e a Bruna. Balança pra lá, pra cá. Chamou na ponta. Lá dentro, gol do Brasil! Olha, ela entrou bem demais ontem. A Adriana e, ó, já chega largando ali a bola com muita curva. E marca o gol do Brasil, as meninas. A Bruninha entrou bem. A Adriana tá entrando bem no jogo. É, a gente precisava desse gol de seis metros. É, a gente tava pecando nessas finalizações. E a Adriana, a Doce, como ela gosta muito de ser chamada, entrou aí pra fazer o seu gol. Como você falou ontem, ela foi muito bem. Ela entrou no lugar da Mariana e foi muito bem. E espero que hoje ela continue assim. Porque o Brasil tá precisando de pessoas que entrem e decidam o jogo. Foi o 25º gol da Adriana no campeonato. Então tá com a mão afiada. Tá com a mão boa, Adriana. A Doce! Deixa ela em quadra, seu Jorjão. 11 pra Argentina, 10 pro Brasil. Brasil e Argentina, uma carta no amarelo aí pro Jorge Duenas. E agora tem sete metros a seleção da Argentina. A Piso vai pra cobrança. Piso. Vai, Renata. Pega essa. Renata! Gol da Argentina. Gol da Piso. 12 pra Argentina, 10 pro Brasil. Eu acredito que o Dali compartilhe da mesma opinião que eu. Nós já estivemos em três pan-americanos, três edições. E é melhor jogar todo mundo mais forte do que tá buscando uma força durante a partida. E você acaba não encontrando... Olha a Bruna, pegou. O Brasil tá chegando. Duda! A arbitragem parou. Acabou levando ali no nariz a Duda. Olha já o Bruno completa. O Brasil tá na pressão. Duda Mori. Vai, Duda! O chute foi reto. Por cima. Desperdiça mais. Oê, garotinha! Tá de brincadeira, Larissa! Olha a lance pra recuperar a confiança. Larissa! Essa tá prestando atenção no serviço. Incrível! O Brasil encosta de novo. 12 a 11. A um minuto para terminar a primeira parte. Foi importante demais, hein? É aquele gol, como você disse. Pra levantar, né? Falta pouquinho tempo, mas é importante o Brasil sair daí. De repente, até mesmo só com um empate, né? 0 a 0 pro segundo tempo. Olha aí, a defesa da Renata. E agora a reposição, ligação direta. É o bonde do Brasil. Dá pra ela que ela faz. Ela faz! Ela faz! Ela faz, Larissa! Empate do jogo, Brasil! Tá tudo igual. 12 Brasil, 12 Argentina. Que jogadaça da Renata. E a Larissa tá demais, hein? Ainda botou efeito pra tirar aquela onda. Poucos segundos pra terminar o primeiro tempo. Passe bem pra Mendoza. Pegou a Renata. Quem sabe na frente, hein, Brasil? Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. Mas como disse a Dario, o jogo termina 0 a 0. Primeiro tempo termina 0 a 0. 12 a 12. Vamos pro segundo tempo daqueles, hein? Vai começar o segundo tempo. Saída pertence à Argentina. Brasil e Argentina valendo medalha de ouro pra Argentina. Uma medalha inédita pro Brasil. O hexacampeonato. 12 a 12. Foi o placar do primeiro tempo. E você, já mandou sua mensagem com a hashtag Pan no Sport TV? Manda aí, cola aqui no Canal Campeão. Vamos torcer juntos pelo Brasil. Começa o segundo tempo. Agora já viu, né? Agora já viu o que vem por aí. Vai se preparando, hein? Não esperava tanta emoção pra uma terça-feira à noite. Fala sério. Aí a Sanz. Primeiro ataque no segundo tempo. É da seleção da Argentina. Na central, Sanz. Passando pela Karsten. Flutuou, pediu o piso. Encarou a defesa brasileira. Aí a muralha duda. Sanz, de novo, na cara do gol. Fuzilou a Renata. Gol da Argentina. 13 pra Argentina. 12, Brasil. Play no número 18. Macarena Sanz. O Brasil desperdiça o primeiro ataque com a Duda. E a Duda fica caída ali. Tá sentindo. A jogadora do Brasil. Tomara que não seja nada demais, né? Já tá de boa ali a Duda. Já tá distribuindo o jogo brasileiro. Foi falta pro Brasil. Seleção ocupando o campo ofensivo. Patrícia pra Duda. A Argentina adianta a marcação. Pate, balança o corpo pra Duda. Busca espaço. Fez o toque. Deonize na ponta. Pra ela. Adriana. É gol do Brasil. Tá tudo igual. 13 a 13. A Daudice tava bem ontem também na semifinal. Como que o Jorge Duenas trocou muito as jogadoras. Então num jogo como esse, às vezes não tá dando certo. E uma jogadora ou outra mais experiente, um pouco mais apática. É importante você trocar. A Adriana entrou, entrou bem. E tá metendo os gols. E tem mais jogadoras no banco com essa vontade de uma final pan-americana. Aí o chute pro gol. Bateu na trave. Deonize pegou o rebote. A bola do Brasil. Vem o bonde do Brasil. E agora em Brasil pra retomar a liderança. Lá dentro. Gol do Brasil. Patrícia. O Brasil, depois de um bom tempo, reassume a liderança do jogo. Tá na frente a seleção brasileira. Patrícia Mattieri. 49 para Brasil. E a gente vê a Patrícia Mattieri, que acabou de fazer o gol. Uma jogadora que tava um tempinho afastada. Mas de uma excelente qualidade técnica, individual. Ela defende muito bem. E a gente tá precisando disso. Foi o que o Bruno acabou de falar. Vamos trocar. Quem não tá bem. Tem gente no banco. O Brasil tem um time homogêneo. Pode trocar. Olha a Duda. Pode chegar de novo a equipe do Brasil. Tocou pra trás. O Brasil pode abrir agora. Dois de vantagem. Aí a galera fazendo barulho. Ajudando. O Brasil abre dois de vantagem. Bola da Tamiris rompendo a defesa. Fuzilando a Cagato. 15 a 13 para o Brasil. Olha aí. Voltou o handball brasileiro. O Brasil já tomando conta. 3 a 1 no segundo tempo. E agora o bloqueio do Brasil funcionando. Com falta em cima da Mendoza. Mas as jogadoras até comemoram. E é justamente o que vocês pediram no primeiro tempo. Aquela cumplicidade na hora de fazer o bloqueio. O Skop voa. E aí na sequência perde. Falta de ataque. É falta de ataque. Pegou ali a falta de ataque da Kompigli. E o Brasil vai ampliando. Adriana. Vai jogando demais. Adriana. É outro Brasil. Mas aí a Dalic foi ponta. Muito boa ponta. A primeira coisa que tem que fazer aí. É agradecer a goleira. Um passo ali de 35 metros. A Renata colocou a bola na mão da Adri. Uma curiosidade. Elas jogam no mesmo clube. No Bela Bela na Espanha. Então eu acho que elas já tem essa coisinha. Já né. Uma olhada. Uma confiança. Já sabe aonde a outra vai estar. Muito linda essa bola. E a gente vê que realmente é um outro Brasil em quadro. E essa conversa no vestiário está dando resultado. Ali Mesquita, tricampeã pan-americana. Conosco aqui na transmissão da superfinal. Bruno Souza. Tem duas de ouro e uma de prata no pan. Só fera aqui na cobertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima. Vem a Argentina de novo. Tapinha da Del. Invadiu. Invadiu a Karsten. O Brasil tomando conta no segundo tempo. Duda. Chegando para Deunize. Bateu para cima. Solta a mão. Bahia gol brasileiro. Deunize. Que isso em Brasil? Que isso em Brasil? Deixou a Argentina sonhar. A verdade é essa. O Brasil deixou a Argentina sonhar. Basta duas, três bolas boas de defesa. Duas defesas um pouco mais compactas. Começa a achar a linha de bola. Deunize achou ali o passe que a Argentina tentava fazer. E aí se encontra no ataque. Leva essa energia defensiva para o ataque. E aí volta um Brasil completamente diferente como você colocou, Daniel. E voando, hein, Dani? Olha a cara da Argentina. E assim, agora acho que vai ter um pouquinho de desespero. Menos de cinco minutos no segundo tempo. O técnico argentino já perde um tempo, né? O que que está acontecendo. Mas o que está acontecendo é que a Argentina voltou para jogar com o Brasil do primeiro tempo. Que ficou no vestiário. A gente voltou a ser o Brasil que a gente veio demonstrando, né? Ao longo do pano americano. Um ataque, uma defesa forte, compacta de ajuda. E um ataque de muita velocidade. Toca a bola a seleção da Argentina. Está ali a Carsten. Está assustado o time argentino. Chegando na armação da Sanz. Na central da equipe da Argentina. Já bate para dentro. Toca para trás. A Carsten. Foi agarrada. Toca a bola pelo lado direito. Vai para cima. Chama na ponta. E a Renata pegou. Olha o sorrisão da Réa. Vem para a Renata Arruda. Agora quem está pegando o sinal de Wi-Fi é você. Abre o celular. O sinal de Wi-Fi está inscrito. Renata. É, argentino. Foi feia coisa, né? Leonize. Armando jogada a Patrícia. Agora a central é ela. Distribuindo o jogo para o Brasil. Pegou Tamires. Na pivô. Primeira vez perde a Adriana. Aí a Carrato pegando de novo. Trabalhou na ponta. Renata. E invadiu também. Sai uma coisa muito legal que está acontecendo, que a gente está vendo. É uma menina de 20 anos, atleta mais nova da seleção brasileira, a Renata, que está jogando uma final, o primeiro Pan-Americano dela, na final. E chegou, botou a mochilinha da responsabilidade nas costas e está mudando a cara do jogo. Ela chegou ali de novo na Tamires. Leonize! Foguete da Del! Um balaço da Leonize! O Brasil faz mais um. O Brasil a cada segundo, mais perto do Hexa. 18 para o Brasil, 13 para a Argentina. Tem que respeitar o time da Argentina, Campigli. Torcendo para o Brasil. Lá em Nikit, conhece essas feras aqui? Luke Dama, no Souza. Lá em Terói, curtindo o jogo. A mulher está ligada lá em casa. Ontem eles estavam felizes, escutando vocês. E hoje a gente está aqui, trabalhando. A galera está lá em casa, assistindo, já bem ligadão. E vem aí o handball masculino. Vem aí o handball do Brasil, o vitorioso handball brasileiro, no feminino, no masculino. Vai com tudo, hein? Mais uma medalha do Pan. Ela veio na ponta. Pegou ali a falta para a equipe do Brasil. Patrícia. Bruna. Para a Dionísio. É isso, Del. É isso, garotinha. Foguete, gol do Brasil. E a Dionísio voltou para esse segundo tempo, arremessando todas, 100% de aproveitamento. Mas porque foi o que a gente comentou, a bola começou a circular, deu um pouquinho mais de velocidade. E você vê que ela está arremessando livre, com um bom espaço para arremessar. Não está sendo aquela bola prensada. Vem a Argentina, quem não acredita, Crivelli. Tem tempo, né? O handball permite isso. Dois minutos, está fora a jogadora brasileira. Teve ali um agarrão, um puxão. É o que está indicando a arbitragem. Vai deixando a quadra, a número 49, Patrícia. É uma pena. A gente vê que a Patrícia está bem ligada no jogo. Ela está ali, bem ativa. Ela entrou mudando a característica de ataque. Faz uma participação boa ali no segundo. Ela fala ali que a cola acabou grudando na blusa da Argentina. Olha o balaço. A Argentina diminuindo. Curiosidade para você que não está acostumado com handball. Não conhece até o handball. As jogadoras põem cola na mão, né Bruno? E daí, para ter mais aderência na bola. É uma cola sintética alemã. É uma cola de enxerto de planta. É uma cola natural, na verdade. E é utilizada e é permitido, né? Você passa a cola na mão, de repente não é permitido. Não, é permitido. A gente vê volta e meia, jogadoras passam, levam ali um esparadrapo perto do pé para não precisar ir no banco toda hora buscar a cola. A cola fica mais pertinho ali. Utilizam essa cola. Quase todo mundo utiliza, né? Olha a Deunize. Bateu para dentro. Está aqui atrás para a Ana Paula. Deunize já recolhe e organiza a equipe brasileira. Tem marcação individual lá em cima. Estão colada na Bruninha. O árbitro levantou o braço esquerdo. Indicando o jogo passivo. O Brasil tem que arremessar no gol. O Brasil tocou demais essa bola, sem objetividade. E aí a arbitragem pegou o jogo passivo. 19 Brasil, 15 para a Argentina. É a decisão. Vale ouro. Vale vaga para o Japão. Bateu para dentro. Renata. Está demais a Renata. Que goleira é essa? Mas a sola. A central é a Crivelli. Ela ameaça invadir. Fez o passe. Balançou o corpo. Está pegando a bola para a Argentina. E aí mesmo com uma jogadora a menos, houve a cumplicidade da Duda. A Denise perdeu no contra um. A Duda já estava ali chocando. Porque a gente não estava tendo com seis contra seis. Sete metros. Pode diminuir essa diferença a Argentina. Tem jogo, hein? Tem muito jogo. Toda a tensão é pouca. Entra a Babi para tentar defender essa bola. Tiro da Mendoza. Vamos lá, Babi. Vamos lá, Babi. Pegar isso aí, Babi. Mendoza, perdeu! Calma, meu gado, calma. Boa, Babi! Dez minutos do segundo tempo. Adriana. Deonize. Está de volta já a Patrícia. Fico do Brasil trocando passes. Está aí a posição central. Jogando na armadura pelo lado direito, que é a Deonize. Balançou, Bruna! Lá dentro! Cara, o que foi isso? Olha o gilgado da Bruna! Mais um gol para o Brasil. A Argentina tenta a resposta. Explode na trave e sai. A vantagem de cinco gols para o Brasil. O Brasil utiliza um ataque um pouco improvável, né? Sempre que a gente consegue retirar a Duda do time, né? A Duda é uma das principais jogadoras do mundo. Na sua posição, principalmente. A gente está jogando com a Bruninha aí, de armadura esquerda, e a Patrícia de central. Normalmente a gente teria a Ana Paula com a Duda. E está funcionando. O Brasil é mais móvel, mais veloz. E a Bruninha é impressionante um contra um. Tem as pernas leves, leves, e sai para os dois lados, Daniel. Olha aí a Patrícia de novo. Buscava ali o passe. Escapa do domínio da atacante do Brasil. E a informação que chega, informação boa, né? A Bia Ferreira passou, está na final, na categoria 60 quilos do boxe. Sport TV 3 mostrando para você. Daqui a pouquinho, Conexão Lima. Todas as informações de mais um dia dos Jogos Pan-Americanos. Rola para trás, para a Deunize. Saiu do gol para pegar. A goleira da Argentina. Carrato. Piso. Amor jogada na ponta. Ponteira pega, puxa para dentro. Crivelli. Aí a Crivelli distribuindo o jogo. O time da Argentina é um time guerreiro. Já vai levantar o braço e pegar o jogo passivo. A Argentina tenta acelerar agora. Crivelli. Tocou para trás. O drible. Fez o passe. Subiu a artilheira. Voltou. Posse de bola é da Argentina. Já um bom tempo na quadra do Brasil. Casasola. Chegando para Mendoza. Casasola de novo. Bloqueio do Brasil. É forte! O da Argentina. O da Argentina. 20 a 16. Micaela Casasola anota suprimido. Casasola. Pegou de novo. Larissa. E pegou tiro livre dos sete metros para o Brasil. Tiro de sete metros a favor de Brasil. Aí o ataque da Duda e a grande defesa. Mais uma da Carrato. Mas a falta é para o Brasil. Tiro livre dos sete metros. Olha o torcedor pedindo dois minutos aí. Quatro gols. A vantagem brasileira. Vai para a bola, Adriana. Corre do Enhas. Lamenta. Porque nesse nível... Um tiro livre pode fazer a diferença. Olha aqui a Ivana. Está dizendo que nunca tinha assistido a uma partida de handball. Que emocionante. Sensacional. Vamos Brasil. Boa, Ivana. Na hashtag PanoSportTV. Casasola. Quatro golzinhos. A diferença pode cair para três. Tem que pegar isso aí. Pizou. Guernata voou. E o rebote ainda argentino com o Urban. Vai se aproximando, pedindo bola a Crivelli. Esse ataque é muito importante para a Argentina. Para continuar vivo no jogo o time argentino. Casasola. De novo para ela. Bateu o bloqueio do Brasil. Está funcionando. Está funcionando a defesa brasileira. Lembrando que Cuba ficou com a medalha de bronze derrotando o time americano por um bonzinho. O Sport TV transmitiu. Crivelli. Bola brasileira. Falta ali em cima da Duda. Já bateu. Tem o bonde do Brasil. Tem o bonde do Brasilzão. De Onize. Sete metros. Falta nela. Tiro de Sete metros a favor de Brasília. Falta da Piso. Daqui a pouquinho tem conexão Lima ao Brasil perto de mais uma medalha de ouro no Pan de Lima. Aí a defesaça da Renata. Ana Paula. Gol do Brasil. 21-16 para o Brasil. Está rindo de nervoso. No setor da Argentina. Ana Rodrigues aumenta a vantagem para o Brasil. Paula. Ela tem que ficar com o pé colado no chão para o arremesso. Só que ela vai tão lá embaixo, cara, que parece que ela vai cair. E a Ana caprichou e mais um lance. Vem a Argentina. Bonasola. A diferença de cinco gols. A maior diferença no jogo até agora. Mendoza. Que passe foi esse, hein? Mas errou. Invadiu. Invadiu a Campigli. A bola é brasileira. A bola é da seleção brasileira e o ataque é nosso. Olha a Galarissa. Chegando Patrícia. Chamou a Bruna para o jogo. Amanhã tem a estreia do handball masculino. É a vez do Brasil. Olha o toque para o gol. Mais um gol do Brasil. Patti. Tanto Patrícia quanto a Bruninha tem esse padrão bem forte. E ela consegue vencer mais uma vez a defesa da Argentina. O Brasil definitivamente entrou no jogo, comanda o jogo. E através da Renata mudou esse segundo tempo. Tenta acelerar a Argentina. Casasola veio na ponteira. E o gol da Argentina. Orasola quando recebe de boa. Passada as largas e põe ali efeito na bola. No cantinho da Renata. Camila Bonacoro e Patrícia. Camila Bonacoro e família de la banda esquerda e anota para recortar a ventaja. Passa da Patti tocando na Deolize. Voltando para o jogo a Mariana Costa. Daqui a pouquinho vamos conhecer o time campeão olímpico, o melhor pan-americano. Pegou e o gol do Brasil. Fuzila a Tamires. 23 a 17 para o Brasil. Tamires Araujo anota novamente a diferença de seis goles a favor de Brasil. São seis goles a vantagem da equipe brasileira. Novamente a bola na Sanz. Bateu para o gol. Olha, marcada. Sensacional, hein? É o gol da Sanz. 23 a 18. E Macarena Sanz entra com força para terminar o jogo. Patrícia. Volta para ela. Está aí a Patrícia organizando o time. Deolize. De novo para a Patrícia. Bruna. Acelera a jogada. Bruna. Velocidade da Bruna. E a falta para o Brasil. O time da Argentina nesse segundo tempo não está vendo o ataque brasileiro. Está chegando atrasado em todos os lances do time da Argentina. O sistema defensivo argentino. Eunice. Bruna. Bruna. Pegou Carrato. Aquela vibraçãozinha ali para ela. Pegar essa bomba da Bruna não é fácil, não. Dois minutos para a Samara. O Brasil vai ficar com uma jogadora a menos. Suspensão de dois minutos para a jogadora 22, Samara Vieira de Brasil. Arbitragem pegando a Samara. Com dois minutos de suspensão. Passa de costas ali da Karsten. E a Renata. E a Renata está demais, hein? E a vibração no banco da Tamires. Renata. 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 Renata está sendo o nome do jogo hoje. É demais a Renata. Deunize. Criança pode voltar para a casa dos seis pontos. Mariana. Chegou na Bruna. Na central, Patrícia. Distribuindo o jogo. Vai fazendo o rodízio, o time brasileiro. Deunize. Jogando na Patrícia. Passou. Na cara do gol. Patrícia fuzila. 24 a 18. Um gol importante. A gente viu que o Brasil está com um jogador a menos. Foi para a tarde. Sobe ter paciência. Mexer a bola, mexer a bola. E sair da tarde com um gol. Maricolio revoltado aqui. Olha só. Existe dois minutos para o Brasil. O Bravo depois dos dois minutos aplicados para a Samara. Pano Esporte V. Vibra mesmo, Tamires. Que tocaço. Recuperação de bola do Brasil. Menos de dez minutos para terminar o jogo. Novamente com Deunize entregando para a Patrícia. Volta para a Patrícia que está na posição central. Armadora pelo lado direito nesse momento a Deunize. Agora o Brasil com as sete jogadoras na cancha. O Brasil volta a ter o time completo. E quem entrou foi lá em cima a Larissa. O Brasil perto do Hexa. Larissa fez o passo para Deunize. Pega essa aí, ó. Pega essa aí, ó. O foguete da Deunize. Dá uma aceleradinha. Faz uns passos. Consegue dar uma rodada. A pivô sai. A Tamires sai. Entrega a bola para a Alissa. Que vem. Dá uma velocidade. Coloca a Deunize com condições de chute. E aí preparando para as nossas armadoras. Fica muito mais fácil. A potência do chute ali na Deunize. Levando o Brasil a abrir sete gols. Por isso parou o Dádio Galhardo para falar um pouquinho ali com as suas comandadas argentinas. Que se perderam no jogo. A galera dizendo, a Carla Rocha dizendo que Adriana entrou muito bem no jogo. A Renata é o nome do jogo. Se não fossem as defesas dela, as meninas não iam estar com essa vantagem. Aqui o Geon através da hashtag Pan no Sport TV. A Nájia está dizendo, não durmo enquanto não confirmar que o Brasil é ouro no handball. Fica ligado aí, ó. Pan no Sport TV. Daqui a pouquinho. E já já tem também Conexão Lima. Flávio Canto e os nossos comentaristas. Tudo sobre mais um dia dos Jogos Pan-Americanos. Toca a bola argentina de novo. Karsten. Fez o toque para trás. Devolveu para Karsten. Bateu. Quem está lá? Quem está lá? Renata Ruda. O que é isso? Está pegando tudão. É, não dá. A gente tem a Renata. Está difícil para vocês. Eu sei. Fica assim, não. Olha ela aí, ó. Chegando na Deunise. Entregando de novo para a Patrícia. Tamires. Tamires. Balançou Bruninha. Buscava a jogada na ponta. Larissa. De novo para a Bruna. Acelera para a DL. Que inversão! Larissa pegou. Bateu para dentro. Ameaça o tiro. Voltou para a Bruna. Levanta o braço. Árbitro. Indicando o jogo passivo do Brasil. Reposição de bola da equipe brasileira. Mariana Costa. Subiu. Bate. Balaço lá dentro. Gol do Brasil. Está aí mais uma que veio do banco para mudar a história do jogo. Comandou ali o ataque. Não só participou bem nas ações de central preparando a jogada. Mas quando teve oportunidade na maçã esquerda. Fez um lindo gol agora. Típico de armador esquerdo. Pulando e estabilizando no ar. Com a bola na frente. Chegou na pivô. E o gol da Argentina. E a Argentina Mendoza. E aí a Carsten. Recebeu ali a falta. Ela que é artilheira da Argentina nessa edição dos Jogos Pan-Americanos. Suspensão de dois minutos para a jogadora do Brasil, Tamires. Dois minutos para a Tamires. Para a galera que não acompanha muito. Handball. Diferença de sete gols. Com sete minutos para terminar. Já dá para comemorar? Dá-lhe, Mesquita. Eu acho que não. Dependendo do jogo. Dependendo do adversário. Mas a gente está falando de uma final. E o Brasil melhorou muito no segundo tempo. Mostrou uma outra cara. Mas diante da Argentina. Do que a Argentina vem mostrando. Acho que não dá para a gente relaxar ainda não. Vamos aguardar mais um pouquinho. Aí a jogadora Patrícia escapou. Recuperação da Argentina. Olha aí. Crivelli. O Brasil está com uma jogadora a menos. Tem uma punição. A Argentina pode crescer no jogo. A Renata pega sete metros marcado. Pode cair para seis gols. A vantagem do Brasil. Vai fazer de novo a troca com a Babi. Se deu bem. Na última oportunidade. No gol do Brasil. Na defesa dos sete metros. Está ela aí. Hashtag panoesportTV. Karsten vai para a cobrança. Karsten pegou de novo. Babi. Duas vezes Babi. A primeira. Na segunda. Está de brincadeira a goleira do Brasil. Quando não é a Renata. É a Babi. Para fechar o gol. Essa é a nossa Babi. Não é à toa que ela foi eleita a melhor goleira. E é muito legal você poder contar com as duas no jogo de hoje. E olha, foi eu acho que essa sequência aí. Eu acho que já é para começar a soltar aquele grito da arquibancada. É campeão, é campeão. No caso do Brasil é X. Olha a Del. Olha a Del Nise. E a galera chapolinha azul ali. Feliz da vida do torcedor brasileiro. E aí começam a aparecer jogadas. Tanta participação da Babi. Agora esse arremesso de apoio da Del no ataque. Começa a aparecer jogadas que a gente está acostumado a ver e gosta de ver das meninas atuando pelo Brasil. 27 Brasil, 19 Argentina no primeiro tempo. Terminou 12 a 12. Aí a Renata de novo pegando. E a reposição da Renata. Olha o que ela fez. Mariana Costa. Dessa vez a defesa da Bordom. Pegou também a goleira da Argentina. O jogo fica aberto no final. Menos de cinco minutos. O Brasil perto do Hexa. Que isso. Renata de novo. Olha aí. Primeiro o gol desperdiçado pela Mariana Costa. e depois tocou, triscou ali na Renata. Lembrando que no handball, quando bate na goleira e sai pela linha de fundo, não é escanteio, não. Só quando bate na defesa. Menos de quatro. Menos de quatro minutos para terminar o jogo. E o Hexa está chegando. Olha o gol da Bruninha. Gol do Brasil. Oh, Bruninha. Terceiro gol, play número dois, Brasil. Gol do verde e amarelo, Bruna de Paula. É a Bruna de Paula, a fera brabíssima na tela do Canal Campeão. Está chegando a hora, Brasil. E vale vaga também para o Japão, né? Serve como classificação, classificatória para o Japão. Dois mil e vinte. Cai a Sanz, que correu demais também. A bola bate na trave e sai. Vale destacar que esse time da Argentina melhorou muito. O time da Argentina vem crescendo a casa da temporada. É o principal adversário do Brasil. Mais Américas. Vem, Del. Deonize. Fez o toque para a parte. Jogou na pivô. Querendo levar para casa a número dez do Brasil. Eu estava a brigar por ali. Na verdade, número dezoito. Está aí a bola sobrando. Vai para a reposição a equipe da Argentina. Vinte e oito, dezenove. O Brasil perto do Hexa. E o chute para fora da Sanz. O Brasil carimbando o passaporte para o Japão. O Brasil garantindo participação na Olimpíada do ano que vem. Vinte e oito, dezenove. Toca a bola, Deonize. Chegando na Patrícia. Bateu para dentro. Subiu. A bola escapou. Minha falta em cima. É a número quarenta e nove da Seleção Brasileira. Vamos entrar já já no último minuto. Bruna! Mais um! A bola quicando. Antes de balançar a rede. Bruna. Esse ano é ano de Mundial também, né? Mundial que será no Japão. A diferença é dez, ventaja para a verde e amarelo. Final do ano. Vamos entrar no último minuto. Crivelli. Tocou para trás. Karsten. Karsten! Sete metros para a Argentina. Estamos a um minuto para que finalize este partido. E temos tiro livre de sete metros a favor de Argentina. Argentina pode diminuir o marcador. O Brasil já começa a comemorar Mariana Costa. O Japão é logo ali. E o hexacampeonato pan-americano. Mais uma vez o ouro para o Brasil. Gol da Argentina. Gol da Argentina. Gol da Piso. E a galera já não segura mais. Já está gritando. É campeão! É campeão! Olha a galera! É campeão! É campeão! É hexacampeão o Brasil! Chegando para a Deorize. Vamos fechar com um gol. Bruna bateu para dentro. Na pivô! Gol brasileiro. Vibra a Renata. E o gol do Brasil. Elaine botando a bola na rede. Mateu para cima. Brigou. Teve um empurrão ali. Gol da Argentina. Vai terminar! Vai acabar o jogo! O Brasil é hexacampeão pan-americano! Quem manda no handball feminino nas Américas é o Brasil! Conquista de novo o título! E novamente contra a Argentina! E de quebra leva a vaga. Leva a vaga para o Japão 2020! Comemoração bacana! As meninas que foram para cima no segundo tempo! Um primeiro tempo difícil para o Brasil! Terminou empatado 12 a 12! Mas no segundo tempo, o handball brasileiro, o handball feminino do Brasil, campeão mundial! Há umas temporadas na Sérvia! O Brasil quem vai em busca, quem sabe, da medalha olímpica no Japão em 2020!